83, vamos para o 93. 4 elevado à quinta sobre 4 elevado a menos 8. Divisão de potência de mesma base. Mantenho a base e subtraio os expoentes. Então mantive o 4, vou subtrair os expoentes. Menos da subtração, menos 8. Atenção nisso, é muito comum a pessoa errar isso quando ela está aprendendo potenciação. Uma coisa é o sinal da propriedade, esse sinal aqui. Outra coisa é o sinal desse número, do número B. Mantenho a base e subtraio os expoentes. A menos B. Quem é A aqui? 5, menos aquele menos ali, vou pôr em vermelho. Quem é B? Menos 8. E aí, menos com menos, dá mais. Menos menos 8, dá mais 8. E 5 mais 8, dá 13. Chega, né, Bruce? Não dá pra você economizar mais com essa caneta. Joga ela fora. Dá 13. Professor, eu poderia fazer isso aqui, passar pra baixo? Poderia. Seria problema nenhum. Preciso? Não. Por que, professor, nos outros você fez isso e nesse você não faz? Porque é o seguinte. O que é mais comum pra você? Você vê números com expoente positivo ou com expoente negativo? Com expoente negativo. O mais comum é eu ver com expoente positivo, né? Por isso que nos outros eu passei pra baixo pra deixar o expoente positivo. Era obrigado a fazer isso? Não era. Fiz porque eu gosto. Aqui eu não gosto de deixar o expoente negativo, vou deixar assim. Tá tudo certo. Tem nada de errado. Beleza?